Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, fazendo hoje uma breve caricatura dos ensinos de Jesus, que além de todos os seus ensinos morais do Evangelho, ele costurou, vamos dizer assim, ele introduziu em várias oportunidades os ensinos através de parábolas. E através disso ele trazia muitas informações, muitas coisas interessantes, como nós vimos já na segunda parte do programa, famílias, situações sociais, tradição religiosa, psicologia e ensinamento espiritual. E a pergunta que ficou conosco na segunda parte do programa vem agora. Por que Jesus ensinava por parábolas? Os discípulos perguntam a ele, por que é que o senhor, você ensina a eles por parábolas? Jesus diz assim, eu ensino a eles por parábolas para que eles ouvindo não entendam e vendo não enxerguem. Por que Jesus diz isso? Porque a vocês é dado saber os mistérios do reino de Deus. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 10. Isso é a informação de Jesus. E Jesus ainda diz em Mateus 11, 25, ele faz uma outra informação. Quando ele está falando dos fariseus, que são os sábios, os fariseus, os escribas, que eram os grandes escritores daquela época, numa época que o analfabetismo chegava a 85%, existiam os escritores, os escritores, como dizem em hebraico, soferim, vem de sefer, livros, livro. Então, eles eram tidos como uma casta intelectual. Mas Jesus diz lá em Mateus 11, 25, Eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e doutores. Olha que coisa interessante. E as revelaste aos pequeninos. Ora, por que Deus? Quem é que Jesus chamava de sábios e doutores? Claro que eram os escribas, os fariseus, os saduceus, aqueles que se julgavam senhores. E quem eram os pequeninos? Naquele momento, os pequeninos, Jesus falava, os simples. Os seus discípulos eram pequeninos. Homens do campo, pescadores, coletores de impostos, pessoas simples. Mas a sabedoria, os doutores e os sábios não têm. Quantas pessoas são intelectualizadas, mas não têm evolução moral nem espiritual. Por isso que Jesus disse que louvava Deus, porque Deus ocultou aos sábios e aos doutores muitas coisas e revelou aos pequeninos através de quem? Dele, Jesus. Escolheu aqueles homens simples e revelou a eles as grandes coisas que a maioria dos intelectuais não conheciam. E a gente vê muito hoje uma dicotomia muito grande entre ciência e espiritualidade ou religião ou moral religiosa. Porque nem sempre o culto é o mais evoluído espiritual e moralmente. E por quê? Ele ensinava parábolas. Por quê? Porque a parábola, meu caro telespectador, é um ensinamento transcendente. O que eu quero dizer com isso? É um ensinamento que é dado para quem tem evolução moral e espiritual, nem sempre intelectual. Daí por quê? É revelado aos pequeninos, aos grandes e humildes, aqueles realmente sábios, simples como as pombas e prudentes como as serpentes, como Jesus nos orientou neste sentido. Então, a pergunta que eu coloco agora para você, querido telespectador, o que é necessário para a gente entender uma parábola? Você sabe? Primeira coisa, um retorno ao passado, um retorno ao tempo de Jesus. E neste retorno, você tem que conhecer a política, a história social, os costumes da época de Jesus, até mesmo os conflitos, as traduções, as tradições da religiosa e familiar daquela época. Porque em toda época existem valores morais, sociais e tradições. Se você não souber, você não vai conhecer ou saber entender uma parábola. Conhecimento da interpretação da Bíblia. Mas que tipo de conhecimento é esse? nos seus diversos níveis. Porque a Bíblia não tem um só nível, não é ler e entender literalmente. A Bíblia possui quatro níveis de interpretação, que nós já falamos aqui em outros programas, mas o nível que Jesus ensinava, ou seja, o nível de parábolas, é o terceiro nível. Então, já é um nível mais profundo, por incrível que pareça. Então, por exemplo, se você pegar a parábola do semeador, que Jesus fala que um semeador saiu a semear, veja bem, ele estava falando para agricultores. Muita gente pode entender essa parábola, porque Jesus disse que abuou a semente, jogou a semente, uma caiu no solo, onde as pessoas pisaram, ela morreu e não nasceu. Outra nasceu num solo pedregoso, a raiz bateu na pedra, veio o sol e as matou. Outras caiu na beira do caminho, as aves vieram e comeram. E outras, finalmente, caiu num solo fértil e deu com abundância, produziu com abundância. Quer dizer, quem lê uma parábola dessa e quiser interpretar literalmente, vai achar que isso é uma parábola sobre agronomia ou sobre agricultura, que as pessoas têm que plantar num solo fértil. Então, é um nível literal esse. Mas Jesus não estava falando de semente material. Daí, porque ele falava os seus ensinamentos eram sempre ocultos, simbólicos, profundos. Por isso que ele fala em mistérios. Eu te louvo, meu pai, porque revelaste estas coisas aos pequeninos e a ocultaste dos sábios e doutores. Então, o ensinamento de Jesus não é intelectual, é espiritual e moral. Aí é que está a importância. Então, o nível espiritual de quem interpreta uma parábola é importantíssimo, além do conhecimento político, social, familiar, moral, conhecimento de tradição religiosa e conhecimento dos costumes familiares da época, conhecimento dos níveis de interpretação. E aí, é preciso para assimilar realmente um nível espiritual elevado por parte de quem interpreta. Por isso que a gente vê tantas pessoas fazendo cada interpretação das parábolas de Jesus que dá para sorrir. As pessoas pegam as parábolas de Jesus e adaptam a sua religião, como se Jesus tivesse pregado para a igreja A, igreja B, igreja C. Jesus não pregou para a igreja nenhuma. Ele pregou para o coração dos humildes, dos simples, dos pequeninos, como ele fala em Mateus 11, 25. Ele já preparou ali a condição de dizer assim, olha, os meus ensinamentos, para que você assimile, você não precisa ser doutor, você não precisa ser teólogo, você tem que ser simples, humilde, você tem que ter um espírito de assimilação, de moral elevada, profunda e espiritual. Que Jesus fique com vocês e que os seus ensinamentos que nós falaremos no programa seguinte, nós vamos dar um exemplo de uma parábola, você possa receber isto no seu coração, com muita luz e com muita paz. Jesus, fico com você. Obrigado por ter estado conosco. até o próximo programa e muita paz. Tchau, tchau, tchau.